Chegou! O Brasil puxando o ar! Ah, o toro! Sensacional! Foi o goleiro! O que se foi? Aí você tá assistindo o rodeio e se pergunta o seguinte, como que funciona as regras? Pra que um cowboy receba nota, seja no toro, seja no cavalo, ele tem que atingir oito...